Ivanildo José de Sales, de 26 anos, foi preso quando tentava furtar objetos de uma academia no Jardim Tropical em Dourados. A polícia foi acionada e, no caminho para a delegacia, o suspeito danificou a parte interna da viatura com chutes e socos. Ao descer do camburão, ainda desacatou os policiais. Descontrolado, durante o registro do boletim de ocorrência, ele bateu a própria cabeça contra a parede e depois tentou agredir os militares. Lembrando que, em março deste ano, o rapaz foi preso após furtar um kit de jardinagem de uma empresa de paisagismo no Jardim América. Naquela época, Ivanildo já era foragido do presídio semiaberto de Dourados.